MOTEG de volta, então galera, vamos agora pra Arena do Grêmio, fazer o vídeo aí de todos os bastidores do jogo, Grêmio e Caxias, abertura do gauchão, primeira partida do Grêmio, e, gurizada, antes de começar o vídeo, eu quero só lembrar duas coisas pra vocês, tá? A primeira delas é sobre a gravação. Dentro da Arena, eu acabei perdendo alguns vídeos gravados dentro, alguns não, na verdade, os que eu fiz. Deu um problema e eu não consegui aí postar pra vocês os vídeos dentro da Arena. Mas eu vou mostrar os gols e vamos comentar sobre cada um deles, beleza? Mas tem aí a boa parte do vídeo que foi gravado antes, até a chegada lá na Arena do Grêmio, beleza? E lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não têm ainda no seu celular, baixe agora, mano. Dá pra baixar pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou então pelo link na descrição. É o melhor aplicativo que você consegue ver notícias, acompanhar tabelas de jogos de qualquer campeonato que tá rolando no momento e assistir de graça o campeonato alemão, né? A Bundesliga. Então, baixe aí agora, tanto pelo link que tá na descrição ou pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E, mano, é pro iPhone e pro Android e pra PC. É barbada, beleza? Bora pro vídeo, então. Continuando. Perdi algumas cenas lá de dentro, mas não tem problema, gurizada. Nos próximos aí a gente vai tentar trazer completinho pra vocês tudo certo, beleza? Vou tentar ir no jogo contra o Pelotas. Tô tentando ver o trâmite aí pra ir pro jogo junto com a gurizada. E vou trazer todos os lances do jogo e todo o lance da viagem, porque como eu moro aqui na região metropolitana, vai levar aí quatro horas pra eu chegar lá e quatro horas pra eu voltar. Então vai ser toda uma viagem, né, mano? Mas, gurizada, sobre o jogo do Grêmio, tá? Primeiro, eu quero que vocês vejam a minha chegada ali na areia, nos bastidores e tudo mais. Depois a gente comenta sobre cada um dos gols. No tag de volta aí, gurizada, vamos pra mais um vídeo. Tamo na arena, eu já tava há um tempo aqui, gurizada. Tô há, o quê? Uma hora, mais ou menos, aqui nos arredores da arena. Tamo de volta então, né, cara? Primeiro jogo do ano. Galchão, Grêmio Caxias, time de transição, pegamos chuva. Cara, é jogo que com certeza não vai lotar, mas a gente sabe que os de fé, os caras que vão estar apoiando, o Grêmio, em qualquer situação, vão estar aqui. Tem uma gurizada comigo aqui, ó. Tamo junto aí, né, sempre presente, né? Olha aí. Nosso campeão, os turistas ficarem em casa, né? Qual é o palpite de vocês pro jogo de hoje? Palpite é gol sem risadinha, disputar todos os campeonatos, bem sério, focado, Copa do Brasil, tem que disputar até o final. Galchão é obrigação, Série B é obrigação. O time com esse investimento é isso. Cara, eu acredito, eu espero que hoje o Elias, né, que é uma grande esperança aí do ano aí, que ele, finalmente ele saia, né, cara? Que ele seja esse cara que a gente acredita que ele vai ser e esteja no podcast Papo Copero, né? Olha aí, hein? Porque o Elias... O cara é muito bom, ele fica no marketing. Bom, o Elias é lá, ele me segue lá no Twitter, a gente conversa de vez em quando. Ô Elias, vamos lá, velho. Vamos lá, vamos no Papo Copero, que vai... O momento que tu for no Papo Copero, é o momento que tu vai estourar, velho. Olha aí, boa. O recado tá dado, hein? E sobre o Papo Copero, gurizada, eu vou deixar o link aqui nos comentários, porque tem muita coisa boa vindo no Papo Copero, tá, gurizada? É coisa que a gente não pode divulgar ainda, mas logo, logo vocês vão saber. Então, te inscreve no canal do Papo Copero, porque vai ter muita, muita novidade. Beleza, gurizada? Então, é isso aí e bora pro jogo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, banderão. Quando chove ele não tremula, ó. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sábado estaremos lá. Tem instrumento, mano, não sabia que ia ter Tem instrumento hoje, mano, não sabia que ia ter A gente tem que ganhar hoje, velho, os colorados ganharam essas merda É fazer o nosso, hoje vão fazer o nosso A gente começou a cair, a gente começou a não ter pelo menos, né? Claro, mano! Porra! Aqui é a Norte, lá é a Norte O que abre é isso? Setor Norte Aqui são torcedores do Grêmio Mano, eu achei que eu tava no torcedor do Novo Hamburgo Tá na hora, mano, vamos lá Quase na hora, tá na hora Já falta dois minutos É, meu, um pouquinho a gravação aqui tava 100% O negócio já tava 87 Vamos entrar Bom, vamos torcer que isso dê certo Não, vou ter que cobrar Tem outra máscara, será? Depois tem Uh, calteirinha Precisa de... ué? Não precisava mais? Precisa de calteirinha? Eu só vou lá em cima Ah, desculpa O cara se passou Opa, tudo bom? É um fiche, meu Valeu A mochila? Ah, que massa, meu Começou Então tu vai entrar sempre aqui agora somente Oh, é aqui, é aqui, Raul É aqui o lugar Uh, uh Ah, tá lindo Ah, pensei que tu queria, tá? Beleuza Beleuza Vou tomar mais uma agora em cima É a saideira que é o problema, né? A saideira é o problema É Se o cara não tomasse a saideira, velho Sempre dava tempo Nossa, deu pressão, hein Oh Ah, que coisa linda, meu E vamos estar hoje com o instrumento Ah, que coisa linda Vamos 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 Eu vou tentar passar direto do celular Pode ser É Ah E o Oi Vô 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 Obrigado. Vamos lá, então. O primeiro gol do Grêmio saiu, velho. Um golaço, velho. Um golaço pela jogada construída ali pelo Hildo, né? Mano, um golaço, velho. Um golaço. A gurizada da base está representando. Representou muito ontem. Eu sei que não são todos ali que estão preparados para estar vestido a camisa do Grêmio. No profissional e tudo mais. Mas é uma boa oportunidade de conhecê-los. Saber quem é quem. Qual vai ser o jogador que pode ou não continuar no time. E dois jogadores chamaram muita atenção para mim, cara. Elias Manuel e Hildo. Elias eu já sou fã há muito tempo. E o Hildo, eu já tinha visto alguns lances dele. Acho que foi em 2019, né? Quando ele participou da Copinha. E gostei dele. E agora, no profissional, a gente vai conseguir ter uma visão maior dele. E, cara, ele é um jogador que, sério, tem muito a evoluir e muito a agregar. Depois, o Grêmio aí fez um gol de pênalti, né? Pênalti claríssimo. Elias Manuel fez um tetasso no ângulo. Tem chance para o goleirão. O Grêmio fez o básico, fez o simples. Ganhou três pontos aí na primeira partida. A arena do Grêmio ontem estava com um público muito, muito minúsculo. A gente sabe dos motivos, né? Ingresso caro, dia de chuva, quarta-feira, horário sete horas. Mano, nada... O Grêmio também não é uma fase não muito boa. Então, nada aí ajudou a torcida a ir em peso, né? Por isso, tudo que o Grêmio estava ali com uma torcida de 3.700 pessoas, né? Então, mas, cara, a gente sabe que vai melhorar as coisas. Os valores a gente não sabe, mas, cara, a situação do Grêmio vai melhorar. A gente acredita nisso. A gente sabe que o Grêmio vai dar a volta por cima. Também tem o lance da pandemia, né? A gente está vivendo uma fase aí que tem um vírus novo, a variante nova do vírus. Muita gente não quer sair e tudo mais. Então, tudo isso, querendo ou não, acarreta aí nesses números baixíssimos, né? E, claro, a temperatura, o clima, né? Marquinhos temporais e tudo mais. E, mano, calchão. Tudo isso. Mas vai melhorar, mano. O público vai começar a voltar a ir para os estádios muito em breve, né? Agora vamos ir para Grêmio e Brasil de Pelotas, lá no Beto Freitas. E tentaremos, cara, tentaremos aí buscar a vitória por causa dos três pontos neste jogo. E a gente sabe que não vai ser um jogo também de lotar. É sábado, é quarta-feira da tarde. Mas estaremos lá presentes se tudo der certo, né, cara? Para tomar adeus e ter tudo certo. Beleza, cruzada? Um forte abraço. Deixa o like, se inscreve no canal. E bora, que em breve temos mais vídeos aqui para vocês. Tamo junto. Fui! Fui!